A UBA, de quem é esse som? Só que não é do que sabe quem é esse meus nobres, esse aqui é o mano Kenjas Com seu segundo som hein mano, cara vai montar uma banda Segundo som do Kenjaco, primeiro né, do Marquinhos, esse aqui Quem fez foi o Caetão, bolado, Kenjaco, o homem, a maldição que deu tudo de si Tudo mesmo, tudo, quando eu falo tudo é tudo tá Deu tudo, Jujutsu Kaisen, mente, a mente do palhaço, do Kaito Kenjaco, o homem de poucos frames, quem leu o mangá tá ligado É o cara faz os mortos, caminhar, mas ele quando morre não caminha O meu plano é que o mundo se prepara Segundo, eu sou o Caetão Apera são seus vários nomes Meu plano todo preparado O hospedero do suco não tá pronto Um dos seis horas sempre sentirem atrapalhar meu plano Essas atores de Dengenji viram a maldição tá perto Tô meu cara arrogante, não é roda o que eu tô pensando Seguro Conseguiu Que faço o poder com uma nação acabar E no Japão tão reunido, todos eles Jogo tá bate e acaba de começar Vai ser algum tão grande Manipulação me diz De corpo em corpo, corpo em corpo Ferrateiro como o pai manipula Detrai mente, alma é mente Por trás de tudo O que isso tudo é É simplesmente O início da grande era Choro choro A era de ouro pra Yuta é Cheio de quimeras Tetudas É É Porque talvez seja interessante Não queria com tudo Estou sendo desse jeito Não tá dando ração Que eu tô te entendendo A massa tá aumentando A baixo tá dissonando A gravidade no local O agarrista é tão cansativo Correndo pra trás O que você estava Uma luta é saciá Mas tudo o que propostou Não foi uma estratégia obsoleta Mas já puderam levantar Conseguir não me pressionar Mas esses segundos O marco Acho que pegou Supe Porto do meio Mas a conversa Sofri tão lindamente Está expandindo A própria massa Essa cena dele Parabéns Rasgaram meu kimono Parece muito Com o O cara dos seis olhos Que não é foda O Cocuxibo Parece Remete muito Parabéns Rasgaram meu kimono Será? Esse cara Que traz meu amor Só se for ti Vem eu vou ter de terra Tipo isso aqui vai ser legal Seu poder pode mudar Realidade no local No cérebro Juro que não cabe algo igual Foi tá Assustado Viu tem coisa Tensera agora Oi O visual Tá meio Meio dark Né mano Só preto e branco Sombrio Sombrio Baiano Mas eu acho que eu preciso Corrigir Se você acha que esse é o fim de tudo Experimente olhar um pouco ao seu redor Só vai até ali Porque é ali né Que o Yuta Zé Costinha Trai mente Alma mente Por trás de tudo O que isso tudo É simplesmente O início da grande era Choro chuchu Parece algo tão grande Eu sou Vale pulação Mentira De corpo 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 Corrateiro Como o pai De maneira pura Trai mente Alma mente Por trás de tudo O que isso tudo É simplesmente O início da grande era Choro chuchu A era de ouro Do Kenjaka Vocês sabem o que é Cheio de pai De Taduri Usando Tadá Lá Ô louco É Essa é a era de ouro Do Kenjaka Sensacional Ô Climazão Totalmente Dark Tipo Só preto e branco Só tem umas Cozinha ali No início Roda Representa O Kenjase Né Mano Ali E cara Mano Kenjaka É um mano Que não tem Tipo Aquela fala dele Não significou Porra nenhuma Né Ele falou Pro Pro Gojo Quando tava sendo selado O que vocês Vem de tão Foda No Curso Caralho E o cara Durou um frame Eu achei que ia ter Pelo menos Uma Uma lutinha Tá ligado Eu sei Dá uma trocadinha Ali Kenjako De 4 Sei lá Mano Eu espero Que a gente Não tenha Esse espelho Aí Tipo Yuta E Sukuna Seja igual Yuta E Kenjako Tá ligado Eu não espero Que Sukuna Faça com Yuta O que ele fez Com Kenjako Que aí É foda Né Você tem Mó Expectativa Eu tinha Uma expectativa Numa batalha De De Kenjako E Yuta Isso é louco Porque eles tem Vários pontos Né Pô É O cara Que trouxe De volta O amigo Do Trouxe de volta Não Trouxe de volta O corpo Do amigo Do sensei Dele Né Tipo É O cara Que já Brigou Com ele Que era O corpo Do Geto Pô Esperava Bem Algo Bem Mais Foda Mas Mente Sabe Como é Que mente É o Cara Que mente É o Kenjako Voz Kaito Brabo Só tem Esse som Aqui Do Kenjax Né Que eu Vejo Segundo Não se Vê Muito Som Do Kenjako Porque é O personagem Raso Né Mas Que seja O personagem Que pô Mas é Raso Né E Essa Expansão De domínio Do Kenjako Você pode Não testar As baitolages Do Kenjako Mas O cara É pipa Expansão Do reino Fetal Caralho Foda É isso aí Mano Shujutsu Kais Amanhã De madrugada Teremos Saberemos Quem vai Vencer Rica A estudante Do colegial Ou o rei Das maldições É amanhã Minha noite Quem não Dorme Fica Só no Punhetaço Para Meio Meio Esperar Os Sporters Eu aposto Do Sukuna Porque Sukuna Tem o roteiro Né Ninguém Vence o roteiro Ninguém É o protagonismo Do Itador E consegue Trancar O roteiro De Sukuna O roteiro